O segundo disco não logrou êxito não, como foi o Lágrimas de Última Estrofe. Foi a valsa apoteosa do amor e não foi por amor, não logrou êxito. Mas o terceiro sim, esse foi um abômetro, tanto faz um lado quanto o outro. Chora, cavaquinho, chora, chora, violão também, e o nosso amor foi embora, deixando saudade em alguém. Chora, cavaquinho, chora, chora, violão também, e o nosso amor foi embora, deixando saudade em alguém.